Nesta terça-feira, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra, uma data dedicada a reconhecer e a valorizar a importância da cultura afrodescendente para o país. Em Verginha, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial realiza diversas atividades durante toda a semana como forma de preservar as riquezas de um dos povos que mais contribuíram para o crescimento e desenvolvimento do Brasil. A data homenageia o africano zumbi que nasceu livre e foi escravizado aos seis anos de idade. Mais tarde, se tornaria o líder do Quilombo dos Palmares e um símbolo de resistência à opressão racial. A Missa dos Quilombos será realizada nesta terça, às sete da noite. Essa Missa dos Quilombos, ela teve início, ela foi realizada, a primeira missa foi no dia 22 de novembro de 1985. Ela foi idealizada por Dom Helder à Câmara e foi escrita por Dom Pedro Casaldálica e Pedro Thier. Isso foi referência a um estudo que fizeram durante dois anos sobre a escravidão negra no Brasil e o silêncio teológico por parte da Igreja Católica sobre esse tema. Então, de lá para cá, e aqui em Verginha, ela teve início em 1985, numa iniciativa do padre Moacir da Igreja de Santana. Então, ela teve aqui em 1985, depois ela teve uma paralisação, depois da Igreja do Mártir, ela foi levada para a Igreja lá da Vila Barcelona, na década de 90, mas só que lá já faz dois anos que não é realizada essa missa. E agora o Compi, juntamente com outras pessoas, com o Fernando, que era do coral, e pedimos, solicitamos ao padre Rafael que fosse realizada essa missa no dia 20. No domingo, a partir de duas horas da tarde, atividades culturais vão ocorrer no bairro Nova Varginha. O Conselho da Igreja Social, ela já fez um projeto que se chama Arte e Cultura Negra na Praça. Nós realizamos o primeiro lá no Novo Tempo, foi um sucesso danado, e vamos retornar agora no dia 25, neste domingo, lá na Nova Varginha, envolvendo o bairro da Nova Varginha e da Santa Terezinha. E que tipo de atividade que nós fizemos? Vai ter várias culturas, vai ter exigência de capoeira, vai ter grupo de danças, Carvalho Dance, vai ter também um pessoal de Batuca Lata, que é do maestro Claudião, e vai ter também uma exibição de uns oguns no centro de Candomblé. E vai ter essas atrações que vai acontecer. E isso também, e no final também, um concurso voltado às meninas de origem negra, que se chama Garota Xé, dos bairros, dos dois bairros. Em mais de mil cidades brasileiras, o dia é decretado como feriado. Em Varginha, a data é um ponto facultativo existente desde 2015. O feriado só não foi declarado porque o município já possuía outros quatro feriados municipais, o limite permitido por lei.